Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então meus amores, a gente vai começar aqui, a gente vai colocar num bol nove ovos, tá? Inteiros, e aqui a gente vai bater esses ovos até eles dobrarem, triplicarem de volume. Vou já mostrar pra vocês aqui como é que vai ficar, então vamos lá. Vamos bater. Velocidade média, tá meus amores? Olha só, gente, como já dobrou de volume, né? Aí o que que a gente vai fazer agora? A gente vai continuar batendo, tá bom? Olha como fica bem fofo, só o ovo aqui, gente. Tá? São nove ovos inteiros. Fica o bol cheinho da batedeira. E o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai acrescentando aos poucos aqui, batendo, vou mostrar pra você na íntegra, 240 gramas de açúcar refinado. Uma dica, se não tiver açúcar refinado aí na sua casa, você quer fazer a receita, é só você bater o açúcar normal no liquidificador, que ele vai ficar refinado. Esse meu aqui foi batido no liquidificador. Então vamos lá, você vai ver que vai dar certo do mesmo jeito. Então acompanha aí comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá? Se você quiser um pão de ló Bem cheirosinho Mais cheirosinho você coloca Olha como fica, gente E aqui a gente vai Passar agora Pra mão, tá? A gente vai reservar aqui a nossa batedeira E a gente vai acrescentar o chocolate 50% Tá? E a farinha de trigo Gente, esse pão De ló não vai Fermento, vocês vão ver que maravilha Que fica Façam aí, comentem pra mim O que vocês acharam Tá bom? Vamos passar pra próxima fase, vamos lá Aí aqui, meus amores A gente vai agregando aos poucos Pra gente não perder o volume Do nosso pão de ló A gente vai agregando um pouquinho de chocolate Coloca um pouquinho, penera Tem que peneirar, tá, gente Pra dar leveza E vai misturando Delicadamente De baixo pra cima Com carinho aí Com seu pão de ló Ó, que é pra dar tudo certo Gente, essa receita foi uma amiga Que passou pra mim E tipo assim, eu amei Amei a receita mesmo Sabe, super aprovei É muito gostosa É muito fácil É rápida Que vai no forno Vai rapidinho Aça E é E o melhor É o sabor Tá? Se você quiser fazer ela Sem ser de chocolate Eu posso gravar Outro vídeo pra você Você pode deixar aqui nos comentários Mas também não tem segredo É só substituir Essas 50 gramas aqui De chocolate 50% Por 50 gramas De farinha de trigo Sempre cuidando Pra não perder o O volume E aqui a gente vai acrescentar A farinha de trigo Que são 200 gramas Aqui tá gente De farinha de trigo 200 gramas De farinha de trigo Com 50 gramas De chocolate 50% E aqui você vai misturando E aqui você vai misturando E aqui você vai misturando Olha só meus amores O meu forno Ele já tá pré-aquecido Tá? 180 graus E aqui eu vou usar Uma forma de 23 por 10 Tá bom? Eu só unto o fundo dela Que é pra O pão de ló Se agarrar Aqui nas beirinhas E não dar aquela Afundada No meio, né? Que a gente não suporta Quando acontece isso E aqui, olha só gente Fica com bastante Bolinha de ar Tá? Mas a gente vai já tirar Essas bolinhas aqui Um pouquinho aqui no fundo A gente tira Olha uma misturadinha aqui Vai lhe render um pão de ló Bem altinho De 22, 23 até 24 centímetros De 25 centímetros Já não vai ficar tão alto Mas dependendo do recheio Esse aqui eu vou fazer Um recheio de prestígio Tá gente? Recheio de coco É uma torta gelada Esse pão de ló Ele é ideal Pra torta gelada Fica leve Fica uma delícia Vocês vão ver Dar umas batidinhas Pra sair as bolinhas de ar Pra não ficar cheio de furinho Seu pão de ló E vamos colocar pro forno Então vamos lá gente Olha só meus amores O nosso pão de ló Já saiu do forno Eu deixei uns 10 minutos Ele ainda tá morninho Tá? Agora a gente vai desenformar Olha só como ficou Retinho Fofinho Tá? A gente vai passar uma espátula Aqui pelo lado Pra soltar Como vocês puderam observar Eu não untei As laterais Somente o fundo Que eu passei só margarina Aqui você passa bem Tente mesmo A forma Que é pra não machucar O seu pão de ló Agora vamos Soltar lá do fundo Olha gente Não tá soltando O que que eu vou fazer Eu vou colocar na boca do fogão Assim uns 5 segundinhos só Tá? Só pra soltar Olha só gente Já soltou aqui Né? Agora a gente Tira aqui Nosso pão de ló Olha só gente A maravilha Que fica Esse pão de ló Eu vou cortar Pra você ver Como é que fica Tá bom? Tá bom? Vou cortar em 3 ele Aí eu marco aqui Marco aqui Olha só gente Como fica Uma maravilha Né? Até vontade De tomar Com cafezinho Então foi esse O nosso vídeo Tá? Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Beijo gente Tchau 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 Tchau